Olá, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre modelos de regressão linear múltipla, em particular agora a gente vai seguir o exemplo 6.2 do livro do Woodridge, que vai continuar trabalhando com essa base de dados Age Price 2. Então, lembrando, essa é uma base de dados em que nosso objetivo vai ser prever, explicar valores de preços de imóvel, residencial, tanto em nível quanto em escala logarítmica, com base em algumas variáveis que podem ser utilizadas para explicar o preço desse imóvel. Então a gente tem, por exemplo, o crime, que é uma métrica de criminalidade daquela região, por exemplo, crimes reportados. Agora eu não me recordo exatamente como é construída essa variável. A XN, no caso, dá também uma quantidade de óxido nitroso na atmosfera daquela localização. Isso daqui serve para você mensurar a poluição daquele lugar. Comodos é uma quantidade média de cômodos dos imóveis residenciais daquela localização. O DIST é uma medida de distância média daquela localização para os cinco principais centros de emprego. E também a gente trabalha com ele em nível e também em escala log. O XN também. Agora eu me esqueci se eu cheguei a comentar isso. E por fim, esse RASD Studio representa uma razão entre estudantes e professores. Então quanto mais estudantes para professores, a gente supõe que talvez pior seja o desempenho dos alunos daquela escola. Então são medidas que a gente costuma colocar para tentar explicar aqui, no caso, o preço dos imóveis. E vou carregar aqui e a gente já vai falar sobre o modelo. Aqui no exemplo 6.2 o que a gente quer ver é uma medida então de cômodos ao quadrado. Então a gente quer colocar agora também uma relação não linear entre o preço em escala log e a quantidade de cômodos, mas uma relação quadrática. E aqui notando o cômodos, então aparece aqui elevado à primeira e aqui elevado à segunda. Então observe aqui como a variável foi construída. Entretanto, esse modelo aqui, ele é linear nos parâmetros, linear nos betas. Então continua sendo um modelo de regressão linear normal e a gente pode continuar utilizando aqui esse comando lm da forma que nós fizemos anteriormente. E aqui, né, a gente reporta então as estimativas. A gente vê que, no caso, os valores eles batem com aqueles que estão aqui no livro do Woodridge, que é uma coisa positiva. E que, no caso, todas as estimativas tiveram uma certa significância. Também é uma coisa positiva. E o sinal esperado de todas deu mais ou menos aquilo que a gente pensava. Então, o log de UXM, o log de Istio e o Rasa Studio, todos a gente esperava que fossem afetar negativamente o preço dos imóveis. Aqui, no caso do cômodos, a gente esperava uma relação positiva. Não foi exatamente isso que a gente obteu. Então, o cômodos é negativo, mas o cômodos ao quadrado é positivo. Aqui, no caso, isso está indicando que, aumentando um pouco o cômodos, o preço diminui e depois ele aumenta. Então, aqui a gente consegue encontrar o preço mínimo, vamos dizer assim, um preço mínimo, né, em função da quantidade de cômodos. Depois, o que a gente espera é que, depois dessa quantidade de cômodos em que o preço é mínimo, aumentando, no caso, a quantidade de cômodos do domicílio, né, do imóvel residencial, o nível de preços, ele tende a aumentar. Então, esse é um, também, uma conta, né, que é o Woodridge, ele procura fazer aqui no livro, mas que, no caso, eu não coloquei. Mas, com isso, então, a gente fica por aqui. Obrigado.